Importantes lideranças indígenas do país lançaram o Parla Índio Brasil. O parlamento indígena visa dar voz e visibilidade política às lideranças tradicionais e representativas dos 305 povos originários do país. A reportagem é de Viviane Nascimento. O projeto surgiu para tentar construir uma política realmente indigenista e para suprir a falta de representantes dos povos tradicionais nos espaços de poder. O cacique Raoni idealizou este projeto e convocou as lideranças que estão compondo o Parla Índio. É um espaço de construção, de diálogo em defesa do direito coletivo dos povos indígenas no Brasil. Um parlamento aberto à participação dos mais de 900 mil indígenas, de cerca de 300 povos distintos que compõem a população brasileira. É importante que as lideranças indígenas tragam necessidade de também os povos enfrentados pelos seus povos. E assim a gente vai levar a proposta através de diálogo nacional, setor judiciário, para que o direito dos povos indígenas seja respeitado. A Assembleia quer discutir também o desenvolvimento sustentável das terras indígenas. Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento não pode vir de cima para baixo. Como o governo atual tem trabalhado. O forma que o presidente, o seu equipe, trabalhado com a liberação da terra indígena para essas explorações, não concordamos. Nesse período de pandemia, as assembleias ocorrem de forma virtual. Na primeira reunião, foi decidido por unanimidade que o Parla Índio do Brasil ingresse com a ação na justiça para exoneração do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Ele não está no lugar certo. Porque o papel da FUNAI é defender o direito coletivo. E não perseguir alianças que estavam defendendo seus povos. Nós estamos preocupados com a aprovação do PL 490, que trata de demarcação da terra indígena. Então, se o Congresso aprovar essa lei, será um retrocesso ao próprio Brasil. Uma iniciativa que aposta no diálogo, na união e na democracia para uma incidência política mais eficaz. É um espaço que vai realmente dar ao direito transparente e igualdade para todas as lideranças indígenas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.